G2A.com, jogos baratos para o menino e para a menina segue o link na descrição Como é que é pessoal daqui quem fala é o Dr. Master e estamos aqui hoje para desafiar o C-More num case opening bem hardcore ao estilo do C-More e já que ele é um homem de barba rija quer dizer deste momento não tem assim muita barba mas ela cresce pois eu quero desafiá-lo para um case opening hardcore com vinho normalmente e pensando há dias atrás quando eu fiz um case opening com bebida vocês vejam aqui na descrição eu só bebia nas armas de cor roxa, vermelha, facas etc azuis não bebia mas este desafio para ele é com vinho tinto e é beber sempre que lhe calha uma sequina azul e há uma sequina azul ele vai ter que beber um bom copo de vinho não tem que ser um copo a transbordar mas um bom copo de vinho ele vai ter que beber e para isso eu vou lhe doar 4 chaves e tenho um pedido para vocês muito importante para já pessoal o primeiro pedido é que vocês me troquem estas 4 chaves por chaves falcon, breakout, revolver etc etc por chaves com caixas mais baratas ou que eu tenho também para lhe dar por exemplo estas caixas aqui custam 7 ou 8 euros cada uma e esta aqui custa 2 euros mais ou menos neste momento cada caixa por isso vocês tiverem chaves para troca e se quiserem trocar pá peça-me invite aqui em baixo o trade link e fazemos troca direto eu dou-vos uma caixa uma chave caixa csgo e vocês dão uma dessas caixas chaves mais comuns tá bom pessoal? e se vocês quiserem então doar esta é a parte que eu pedia-vos muito quem quiser doar uma chave para o vídeo do Simor ou seja enviam-me depois eu passo a ele para ele fazer o vídeo quem quiser doar uma chave eu terei todo o gosto pessoal e no meu próximo vídeo num dos meus próximos vídeos terei todo o gosto e deixar logo no inicio antes de qualquer intro um agradecimento descrito a cada um e se verem um canal mandem também o canal que eu não tenho qualquer problema em colocá-lo na primeira página do vídeo mesmo na front antes de começar qualquer anúncio qualquer coisa a primeira coisa que o pessoal vai ver vai ser os vossos nomes por isso se quiserem força nisso enviam-me a mim que eu depois passo ao Simor a minha ideia é conseguir até ao final do dia da manhã sábado conseguir ter todas as chaves para lhe enviar e eu gostava de ter umas 10 chaves aqui já estão 4 se conseguirmos mais 6 já estão 10 cases para eu fazer um case opening e já sabem copo de vinho se cada vez calhar uma azul e este é um desafio para o Simor eu acho que ele não está muito sem muita espera que eu tivesse a colocar o desafio desta forma assim mais hardcore mas se ele quiser aceitar quer dizer ele vai aceitar ele vai sofrer ou então não ou então vai ganhar uma faca por isso qualquer dúvida só pergunte aí nos comentários estou aqui para responder mas resumindo a cena desafio ao grande Simor o canal dele também está na descrição como é óbvio um case opening com umas 10 caixas faltam-nos 6 chaves e trocar estas por chaves de caixas mais baratas por isso enviem trade se tiverem chaves aí a mais para trocar e quem quiser doar alguma eu vou colocar então no próximo vídeo num dos meus próximos vídeos é complicado dizer que é já o próximo mas logo a seguir ao case opening dele eu coloco no meu vídeo o agradecimento das chaves se tiverem um canal depois eu eu adiciono-vos na steam aqueles que enviarem chaves eu adiciono-vos na steam para falar melhor e para pedir o vosso canal e etc tá bom pessoal? obrigado estas chaves não são para mim são para enviar ao Simor por isso partilha este vídeo e vamos lá ver se o Simor vai apanhar uma barreira do caraças com um case opening beijinhos e abraço pessoal fiquem bem até à próxima fui